Hoje é o Matzmaúto aqui, tentando amarrar aqui a bandeira, vamos ver se dá certo aqui, amarrar a bandeira aqui no drone, vamos ver, o Matzmaúto também aí, tem que ter dois anos aí de dependência, é isso aí, vamos ver a bandeira aqui, vamos ver a bandeira aqui, vamos voar com a bandeira, vamos ver a bandeira, vamos ver a bandeira aqui, vamos ver a bandeira aqui, vamos ver, Música 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 Legenda Adriana Zanotto